Porventura do Deus de mentira Eu falaria e não cumpriria Porventura eu prometeria E não cumpriria o que eu lhe falei De hoje em diante eu mudo teu cativeiro E todos verão que você serve a Deus Que tem autoridade em cima da terra Tem autoridade em cima do céu Esse é o Deus de Daniel De Isaac e Jacó Ele é o Deus de Eliá E o Deus de Jó Ele é o Deus de Este E o Deus de Israel E o Deus de Israel E o Deus de Israel Paul Silas e meu irmão Muitas vezes a luta é lenta, não tem nem que forçar pra orar Não há uma tristeza que o Deus te ama, deu vitória a ela e hoje vai me dar Está escrito na sacra das escrituras, em Mateus 10, versículo 22 Foi Deus quem disse, escrito pelos homens O diado de todos será por causa do meu nome De hoje em diante Ele vai mudar o teu cativeiro E todos verão que você serve a Deus Que tem autoridade em cima da terra Tem autoridade em cima do céu Esse é o Deus de Ezequiel Diz aqui Jacó Ele é o Deus de Ezequiel E o Deus de Jó Ele é o Deus de Ezequiel Diz aqui Abraão Ele é o Deus de Jeresia Ele é o Deus de Jó 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 E aí